Pétala de rosa Pétala de rosa Pétala de rosa Orvalho, matino Pulo de formiga, ratinho Pétala de rosa Orvalho, matino Pulo de formiga, ratinho Se acaso eu gostar de você Três desejos vou lhe conceder Mas se você só faz um zum zum Vou dizer salabim, ratim, ratim, ratim E vou lhe transformar no mar Pétala de rosa Orvalho, matino Pulo de formiga, ratinho Pétala de rosa Só vai, matino Pulo de formiga, ratinho 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 Pulo de formiga, 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 ratinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.